Aleluia! Tchau! Tchau! Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sonho que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar o fundo da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansar e acalma a tempestade Que a joia muda o seu amante Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Ele é o teu danço, não se tivesse a ouvir Viver na superfície, sem poder respirar É o mesmo que morrer, tu não te adorar É o teu óculos de cheio, não posso apresente Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está sofrendo, mas é te adorando que penso para a audição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Sou benço este mundo, se for com sua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrendo, mas é te adorando que penso para a audição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Provenço este mundo, se for com sua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está sofrendo, mas é te adorando que penso para a audição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Sovendo este mundo, se for com sua presença Acalma o meu coração Eu estou com sua presença Noarte o meu coração Acalma o meu coração Calma o meu coração Só Deus pode acalmar o nosso coração